Os bancários, os bancários, a população de mulheres, a população de mulheres brasileiras. O que é isso? O que se afirma aqui? Está presente a marcha das mulheres, a população de mulheres brasileiras, a união brasileira de mulheres, são as mulheres na rua do povo, o povo, o povo e o povo. O povo e a corrupção de mulheres mulheres, a primeira listenência para os adolescentes, o povo e a outra listenência para os adultos, a maior es delve recentemente. O pessoal aqui, a marcha das mulheres negras. O pessoal aqui da caixa da pesquisa brasileira da camioninha brasileira que vai conosco mais per extremo! A gente vai escutar a primeira fala aqui, a companheira poeta, Arilta Tomes. Eu vou fazer agora o texto de 1904, excito em 1904, ainda é atual, mas a nossa luta não é atual. A vida é uma alma, aonde ser ir, e que como me pendurar os nossos exércitos, será melhor você, a bala ardente, pensada contra o mundo, ou me perecer no caminho sem fim, que sobrevivem a esperança, nos abençoamos tudo o que é possível, nos assistimos na hora de utilizar e errite o que é necessário, achar o velho que é o velho, mas vai derrubar e repetir. Vamos destruir e sofrerá, e vermos todos os seus jovens, o mal é o que não tem culpa da paz, é a vida segura, o velho que é necessário, 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 e aí Obrigado.